Não admito o vereador subir aqui e tentar enganar a população. Então isso ele sabe fazer muito bem, subir aqui e enganar. Contar mentira, gente, fake news. A pessoa tem que tentar. Gente, não vão fazer tudo por voto não, gente. Parar que o prefeito não fez nada na cidade. Não é isso que eu estou ouvindo, não. Tem muita coisa para fazer. Tem, pô. Os outros governos, o que fizeram? E muitos deles participaram do governo. Aí tu vem falar. Pô, gente, vamos ter cuidado na fala. Funcionário público, eu conheço um monte de funcionário público. Que dá sua pele para tentar fazer o melhor. Desqualificar o funcionário público não, gente. Vamos ter respeito.